Finalmente o vídeo que eu vou ensinar a fazer escolinha! Ele foi um dos mais votados no vídeo que eu pedi pra vocês dizerem qual era o bichinho que vocês queriam aprender. A cabeça dele, ela é a mesma que a gente fez no vídeo, acho que é crochetando a sua primeira bolinha, alguma coisa assim. É o segundo vídeo da série e hoje eu vou ensinar vocês a fazer as orelhas, mostrar como costura os olhos e faz bordadinho esse nariz dele aqui. Vou falar sobre esses pelinhos aqui também e vou dar algumas opções diferentes de como vocês vão fazer esses pelinhos. Mostrar como faz a costura de um jeito que ela fique bem discreta. E é isso, tem vários aprendizados novos nesse vídeo de hoje. Como as orelhas são grandes e ela tem esse formato esférico também, eu achei que pra começar ela era uma das mais fáceis de fazer. O gatinho, ele foi, acho que foi o mais votado, mas eu prefiro não começar com ele, pra vocês primeiro ganharem experiência fazendo essa orelha aqui, pra ficar melhor desenvolvido aí as habilidades, pra depois fazer a orelha, porque ela é mais fininha e ela exige um pouquinho mais de habilidade na hora de fazer. Vai com calma que vai dar certo. Tanto essa quanto a do gatinho, quando o vídeo do gatinho sair, tá? Eu não vou ensinar ainda a fazer o corpo, porque pra esses aqui que eu vou fazer agora, que vão ser feitos a partir da esfera, tem um destino bem peculiar que tem a ver com o Natal, eu acho que vocês vão gostar. Então vamos começar. Essa aqui vai ser a cabeça do nosso koala e a gente vai fazer essa orelha aqui. Eu vou fazer junto com vocês, essa aqui já tá pronta, mas eu vou fazer a segunda orelha do nosso koala. Quero mostrar pra vocês aqui que essa orelha, ela nada mais é do que uma mini esfera achatada. Olha só. É uma bolinha que se eu terminasse aqui eu poderia fechar e fazer uma esfera, assim como essa, só que menor. Que na verdade eu achatei pra poder fazer a orelha e a gente vai costurar aqui depois. Então gente, não tem mistério. Se você não sabe fazer uma esfera de crochê, eu recomendo muito que você vá assistir ao vídeo que eu explico como é. Nesse vídeo eu vou passar pelos pontos, mas eu vou passar um pouco mais rápido, porque eu tô partindo do princípio de que vocês já fizeram a esfera. Pra começar, a gente vai fazer o anel mágico. E colocar seis pontos dentro desse anel mágico. Fecho. Puxando essa linha. Agora eu tenho seis pontos aqui dentro do anel mágico. Vou colocar um aumento em cada ponto. E vou terminar essa volta com doze. Lembra que um aumento são dois pontos... Dois pontos baixos no mesmo ponto da carreira anterior. Então, dentro desse vezinho aqui, vou colocar dois pontos. Do próximo também, do próximo também, até o T12. Eu costumo marcar as minhas voltas. Mas como essa peça aqui vai ser pequena, vai ser uma orelha, eu me sinto mais confortável em só ir contando enquanto eu faço. No início, eu senti a necessidade de colocar o marcador. Então, se você sentir, coloca. Se não, fique livre pra deixar... Pra ir contando. Se você estiver num ambiente mais tranquilo. Uma coisa que eu faço também é isso. Quando tem muita gente conversando em volta, eu prefiro marcar. Porque senão, eu me perco. E quando eu tô sozinha e tal, eu vou contando, que é bem tranquilinho. Então tá. Vamos lá. Um aumento. Um aumento. Um aumento. Um aumento. Um aumento. Um aumento. Dois. Agora, eu vou puxar pra fechar mais esse buraquinho. Eu vou puxar aquela linha pra ficar bem fechadinho. Então, vamos continuar. Na próxima carreira, eu vou fazer dois pontos baixos. Um ponto baixo aqui, outro aqui. E na terceira, eu faço um aumento. Aí, dois pontos baixos. Um, dois. No terceiro, eu faço um aumento. E eu vou terminar a minha carreira com 16 pontos, ao invés de terminar com 18. Que era como eu faria se eu tivesse fazendo aquela esfera da cabeça. Então, vamos lá. Eu vou fazer dois pontos baixos. Um. Dois. E aqui, eu vou fazer um aumento. Que nada mais é do que dois pontos baixos no mesmo ponto. E eu vou fazer isso quatro vezes. Então, já fiz uma, vou fazer a segunda. Tá aqui. Agora, eu terminei essa carreira com 16 pontos. Então, se você for parar pra contar, vão ter 16 desses Vzinhos aqui. Nas próximas duas carreiras, o que eu vou fazer é não aumentar nem diminuir. Eu vou colocar um ponto baixo em cada ponto da carreira anterior, terminando as duas próximas carreiras com 16 pontos. Então, continua a mesma quantidade de pontos sem aumentar nem diminuir. Vou lá. Vou lá. Terminei as minhas voltas retas. Ela, por enquanto, tá assim. E agora, eu vou fazer mais uma carreira só pra dar uma fechadinha de leve, pra ela poder fazer aquela curvinha, essa curvinha bonitinha aqui dentro, que tem nas orelhinhas dos coalas. E pra fazer esse fechadinho, eu vou fazer dois pontos baixos e uma diminuição quatro vezes, até terminar a nossa carreira. Então, ó, vamos relembrar a diminuição? Ó, um... Dois pontos baixos. Na diminuição, a gente vai pegar os próximos dois só nessa alcinha da frente aqui. Então, ó, dois pontos baixos. Vamos lá. Diminuição. Pego a alcinha da frente, volto, pego a próxima e faço o ponto aqui. Ó, uma diminuição. Outra vez. Dois pontos baixos. Um. Dois. E outra diminuição. A alcinha da frente, a alcinha da frente do próximo e puxo aqui por dentro. E eu vou fazer isso mais duas vezes. Pronto. Tá aqui a nossa orelha do coala pronta. Agora, pra fechar aqui, o que eu vou fazer é... Vou fazer dois pontos baixíssimos. Eu não sei se eu ensinei ele no outro vídeo, mas ele é muito simples, até mais do que o ponto baixo. A gente vai colocar a agulha no próximo ponto, da mesma forma. Laça a linha lá atrás e puxa por todos, ó. Por esse e por aquela alcinha, sem laçar de novo. E eu vou fazer ele duas vezes, pra ficar com o acabamento melhor. Fiz duas vezes, afrouxo a linha aqui. E eu vou cortar essa linha aqui do novelo, deixando um fio bem longo. Não muito longo, mas deixando um fio longo o suficiente pra eu costurar a orelha na cabeça depois. Vou puxar a linha aqui, ó. Pronto. Aqui eu posso puxar que ele não solta. E essa linha de dentro eu vou cortar e deixar ela lá dentro. Escondida. E pronto. Aqui, gente, eu deixei mais ou menos dois palmos, assim, de linha sobrando. Porque ela tá emboladinha e não dá pra ver. E amasso a minha orelha pra botar depois na cabeça do coala. Então, pra fazer a costura, como eu já mostrei no vídeo de materiais básicos, a gente vai usar essa agulhinha aqui, que ela é agulha de tapeceiro, ou é agulha própria pra fazer costuras em crochê. E pra fazer a costura, tem um passo que ele não é essencial, mas ele é útil, principalmente pra quem tá começando. É legal você posicionar as partes pra ver onde é que você vai querer cada coisa. Pra ter uma noção exata do lugar onde você vai costurar. Então, você prende com um alfinetinho, só pra ter uma ideia, deixa eu ver se tá centralizado. Aqui uma orelha e a outra. Aqui parece que tá certo. Então, vai ser mais ou menos assim. Esse passo, ele não é essencial, tem gente que não põe esse alfinete, mas ele é útil. Fazendo assim, você consegue decidir aonde vai ficar cada parte. Eu não gosto de costurar a minha peça com o alfinete colocado. Tem gente que mantém o alfinete aqui e vai costurando a peça. Eu prefiro olhar, ah, decidi, vai ser assim. E daí eu tiro e só então eu começo a costurar a minha peça, mas sem o alfinete aqui, que eu acho que ele me incomoda, atrapalha. Eu tenho receio de me furar, dependendo da peça. Essa aqui eu acho que não tem muito perigo, porque tá aqui pra dentro a ponta, né? Mas tem algumas outras que eu fico com receio de me furar, fico evitando o alfinete, então eu prefiro deixar sem. Então, vê, eu meço com o alfinete, depois eu tiro e costuro, porque eu já tenho a imagem na minha cabeça de como eu quero que fique o meu bichinho. Passei a agulha, passei a linha na agulha, só até uma parte que eu acho que ela não vai soltar, não preciso passar ela inteira. E vou começar a costura. Aqui onde eu quero que fique, e eu vou vir aqui na parte de trás da minha peça, e vou encontrar o buraquinho na esfera, na cabeça, que seja mais próximo desse de onde o meu fio tá saindo aqui. E coloco a minha agulha nesse buraquinho. Eu vou colocar nesse buraquinho e sair num buraco próximo, assim, na direção de onde eu quero a minha orelha, né? E daí eu vejo se tá tudo ok, se ela continua posicionada aonde eu tinha planejado. E, gente, isso aqui é o jeito que eu faço, não tem jeito certo ou errado, você pode costurar do jeito que você se sente mais confortável. Eu quero mostrar esse jeito que eu faço a costura, porque eu acho que o acabamento dela fica bem bonito. Vocês vão ver como ele fica quase imperceptível. Então, é isso. E aí, o que eu faço depois disso é... De dentro pra fora, eu pego o próximo ponto. Aqui da orelha que eu quero costurar. E eu vou apertar bem. Pra ficar bem certinho. E depois, eu volto com a agulha na peça. E saio num ponto próximo, da mesma forma que eu fiz o primeiro. Só que dessa vez, vocês não vão ver direito, porque a orelha já tá aqui grudadinha. E aí, eu dou aquela apertadinha de novo. É importante que a gente pegue ponto a ponto daqui, dessa voltinha da orelha, que a gente pegue ponto a ponto, sem pular nenhum. Eu já fiz costura pulando e o acabamento não fica tão bonito. Você faz mais rápido, mas não fica tão bonito. Então, às vezes, é legal ter um pouquinho mais de paciência pro acabamento ficar perfeito. Você não ter tanta pressa pra fazer, pra ficar pronto. Pro seu acabamento ficar bem bonito. Eu vou aproximar bem, pra vocês verem o que acontece com o fio. Quando a gente puxa ele. Então, aqui eu entrei no buraquinho. E ele tá solto, né? Esse fio solto aqui. Ele é esse fio aqui. Tá dando pra vocês enxergarem? Quando eu puxo, ele fica quase que insignificante. Aqui assim, ó. Quase insignificante. Fica muito discreto. Por isso que eu gosto dessa técnica. Terminei de fazer minha costura. E agora, eu vou dar um pontinho de arremate. Passar aqui assim. E arrematar. Ele não é um ponto muito seguro. Mas, pra essa costura, fica muito seguro. Porque a gente já apertou muito bem todos os pontos antes. Então, ele não solta. Pode ficar tranquilo que não vai soltar. E antes de cortar a linha, eu vou passar ela pra dentro. Da cabeça. E puxar aqui. Bem apertadinho. Cortar rente. E pronto. Já temos a primeira orelha do nosso koala. Já tá ficando fofinho. E eu vou costurar a outra e já volto pra fazer os outros acabamentos com vocês. E aqui tá meu koala, com as duas orelhinhas já costuradas. Olha só como o acabamento fica bem certinho, como eu falei pra vocês. Quase não dá pra ver emenda. Tá vendo? Eu adoro esse jeito de fazer, que é ponto a ponto. Sem esquecer nenhum. Assim o acabamento fica mais certinho. E pra fazer os olhinhos, eu vou usar botões. Esses aqui são dois botões. Bem pequenininhos. Eu vou usar essa agulha aqui, que tem a ponta um pouco mais fina. Porque a agulha de tapeceiro... Deixa eu pegar aqui pra vocês verem. Ela é um pouco mais grossa e ela tem a ponta arredondada, então ela não fura direito a linha. Ela consegue abrir espaço entre uma linha e outra e fazer esses furinhos. Mas essa aqui, eu quero que ela consiga entrar na trama da linha. Olha como eu consigo furar o bichinho em vários lugares. Eu gosto também, antes de costurar os olhos, de usar os alfinetes pra posicionar. Pra ver onde eu vou querer cada um dos olhos. Então eu ponho numa posição aleatória. Assim, mais ou menos próximo de onde eu quero. E vou ajustando. Assim. Pronto. Aqui que eu vou querer o olho do meu coalinha. E agora é só começar a costurar. Agora, eu recomendo que você costure os olhos antes de fechar a esfera. Porque fica mais fácil. Você consegue dar um nó bem firme lá por dentro da peça. Que você garante que esse olho não vai sair. Mas como a gente já tá com a esfera pronta, eu vou mostrar pra vocês um truquezinho que eu uso. Que é, eu pego só um pedacinho, assim, da linha. Pego só um pedacinho aqui da linha da cabeça. Tô costurando com uma linha grossa, que é a Anne. Ela é linha de crochê também. Eu gosto bastante dela. Ela é de algodão. 100% algodão. E aí, aqui, eu vou dar um nó. Dá um nó bem firme. E outro nó bem firme. E o meu botão vai ficar por cima desse nó aqui. Mas antes, eu vou esconder a ponta que sobrou. Então, essa ponta aqui, ao invés de eu cortar ela rente e correr o risco desse nó desfazer, eu vou voltar ela pra dentro. Vou deixar ela lá perdida dentro da cabeça do coala. Então, eu tô com ela aqui. Vou passar essa linha aqui pra dentro. Opa, cadê? Vou passar essa linha aqui pra dentro da agulha e puxar. E lá do outro lado, agora... Eu vou puxar. Ó, tá aqui a linha. E aí, eu vou deixar ela perdida lá dentro. Tá vendo? E aqui, agora, eu garanti que essa linha não vai sair, porque ela tá bem amarrada aqui. E esse nó, eu vou tampar quando eu costurar o botão. Então, ele vai ficar escondido atrás do botão. E aí, pra costurar o botão, não tem mistério, né? Coloca... Passa a agulha no primeiro buraquinho. Puxa... Puxa... Posiciona ele onde você quer que fique. E volta a agulha lá dentro. Então, eu vou sair aqui atrás, no mesmo buraquinho. E puxar. Ele tá ficando um pouco embolado, mas é normal, tá? Só ir com paciência... Que vai dar certo. E pra fazer o outro olho, eu vou voltar a linha aqui por dentro e sair lá do outro lado. Tiro o alfinete. E prego o outro botão. Vamos lá. Tiro o alfinete. Aqui eu tô comparando pra ver, porque como o botão tem dois furos, eu posso tanto pregar ele mais pra dentro, quanto mais pra fora. Então, esse aqui, eu já comparei com o outro e eu já vi que eu vou colocar ele mais pra fora. Então, o furo que eu vou fazer é aqui. Eu dou essa primeira espetadinha e aí eu volto um pouco o botão, porque eu quero sair com a minha agulha aqui ainda. Atrás do botão. E aqui eu só indo com calma, com paciência. E pronto. Os dois olhinhos estão pregados e a gente tem que dar um jeito nesse fio aqui agora, né? E o que eu vou fazer é... Passar por trás do botão. E dar um pontinho de arremate. Atrás do botão. Puxar bem e voltar com ele lá pra dentro da cabeça do koala. E cortar rente, deixar o fio solto lá dentro, como eu fiz com aquela ponta do outro lado. Já tenho olhos. Agora falta aquele narizinho gordo aqui no meio. Pra fazer aquele narizinho, eu vou usar... Eu vou fazer com bordado e vou usar essa mesma linha que eu usei pra costurar o olho e a mesma agulha. E vou fazer assim. Aqui vai ser onde vai terminar o nariz e aqui aonde eu quero começar ele. Vou passar a linha toda até sobrar uma parte pequena aqui desse lado. E volto pro mesmo buraco. Começando sempre de baixo pra cima. E a gente vai fazer isso várias e várias vezes. Um do ladinho do outro. Até ficar com o nariz que a gente quer. E, gente, não tenha medo de errar, tá? Porque é super fácil de desfazer depois. Se sair torto, se quiser refazer, vai com calma. Porque aqui não é pra ficar perfeito. É pra ficar de um jeito que você goste. Então, se você não estiver gostando, você volta um pouco, para, vai tomar uma água. E depois volta e continua. Se precisar desfazer, você desfaz, não tem problema. E depois volta e continua. E tá vendo que tá ficando tortinho? Tá ficando diferente um lado do outro, né? Então, eu vou voltar minha linha aqui pra baixo pra tentar deixar igual. Então, ao invés de eu sair daqui e vir pra cima, eu vou sair daqui e sair com a agulha aqui embaixo. Pra ver se eu consigo igualar esses lados. Tchau, tchau. E aí, quando o bichinho tá do jeito que eu quero, esse narizinho aqui, eu vou passar essa linha pro outro lado. Bem juntinho daquela linha que a gente começou, essa aqui. Tentar botar o mais junto possível dessa linha. E agora, eu vou dar um nozinho aqui, discreto. Às vezes, a gente quer ser meio megalomania, que acha que vai soltar e dá 50 nós, não precisa. Esse aqui, um nozinho duplo já segura tudo. Então, dá dois nós, acabou. E agora, a gente vai colocar, passar a linha lá pra dentro. Como esse lado aqui já tá na minha agulha... Como esse lado aqui já tá na minha agulha, eu vou só... Passar pro outro lado da cabeça... Puxo... E corto rente... E agora, o outro lado, a mesma coisa. Agora já tá quase pronto o nosso koala. E eu quero colocar aqueles pelinhos que tem dentro das orelhas dele, sabe? E pra fazer eles, eu trouxe aqui duas formas diferentes. A primeira é com um pedacinho de pelúcia. Ó, não sei se vai dar pra ver aqui. Um pedacinho de pelúcia, que eu cortei. Assim. E a gente pode colar, usando cola universal pra artesanato. Aqui dentro. E essa é a forma mais fácil que eu achei de fazer. Ficaria assim. Esse aqui não tá muito bem posicionado. Mas ficaria alguma coisa assim. E a segunda forma... É usando aquela lãzinha pra feltragem. Eu não uso lã de carneiro, só pra lembrar. Essa aqui é uma lã sintética. E a gente usa... Tem gente que não conhece isso aqui. É... Parece um... Ah, eu não sei nem explicar o que que é isso. É... A gente usa ele com uma agulha própria. Que ela tem uma texturinha aqui. E quando a gente fura, dá pra meio que compactar. Ela vai compactando. Deixa eu mostrar pra vocês de perto. Aqui tá a agulha. Tá vendo que ela tem esses... Parece uns cortinhos aqui na lateral. E quando a gente fura isso aqui, ele vai compactando. Essa... Esse feltrinho aqui, ele vai ficando todo compactado. E foi esse mesmo material que eu usei pra fazer o cabelo dessa bonequinha aqui. Que a gente vai usando a agulha pra colocar aqui dentro, assim. E aí fica essa marcaçãozinha. Eu usei um pouquinho aqui também, ó. Pra prender a franja. E foi o mesmo material também que eu usei pra fazer o rabo do Charmander que vocês já viram no primeiro vídeo. Que é esse rabinho aqui, felpudinho. Usei três cores diferentes. É... Esse material não é muito fácil de ser encontrado... Opa! Esse material não é muito fácil de ser encontrado aqui no Brasil. Eu encontrei ele na Daiso, em São Paulo. E já vi pra vender no Elo 7. Mas não... Como eu nunca comprei online, eu não tenho uma loja que eu recomendo. É... Mas talvez vocês consigam encontrar. Se não encontrarem, existe uma forma de fazer também. Que é pegar aquela lãzinha de acrílico. 100% acrílico. E... Pegar duas escovas daquelas de pentear cachorro. De aço. E passar nessa lã de acrílico assim. Que você vai fazendo ficar bem soltinho, parecendo isso aqui. E aí dá pra usar também. Mas... É... Pretendo fazer um tutorial mais pra frente. É... Esse aqui eu vou... Só mostrar pra vocês como é que eu vou colocar aqui no koala. Aqui é assim que eu vou querer. Vou fazer a orelha do meu koalinha. Com ele mais compridinho aqui. E menorzinho aqui embaixo. E vou fazer do outro lado. E vou fazer do outro lado. E aí... 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 Então esse foi o nosso koala. Se você postar foto dele nas redes sociais. Me marca lá. Não deixa de me mostrar. Porque eu adoro ver as fotos. Eu adoro ver as fotos. De mais uma vez. A menos que os comentários estejam desabilitados. Então se eu só dei um curtir no seu comentário e não falei nada. É porque seu... Se eu... Suas configurações não estão permitindo que pessoas respondam. Então desabilita lá. Habilita lá isso. Eu não sei como é que faz. Mas vai lá atrás disso. Que eu vou responder seu comentário. E aí... E aí...